É fôlego demais dança São João Só quem é quadrilheira que sente a emoção Então, hoje a festa é de um segundo No tempo fechada, no chá de Deus Não sou que eu tenha o que fazer, certo? Não, 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 não Isso é o que aí? Não, não, não Esses são só quem é quadrilheira que sente a emoção E seu corpo de amigos também tem aquele novo momento na escola, novo trabalho. Aquela pessoa que se chama Lima Lima, 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 e a vida, e a vida, traz pra vocês Lima, da Baceneira. São pessoas de gente. Preveiro homenagem. Tchau, tchau. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. Avento na corte! Interves, interves, interves vinte! E ative o sininho. O que é isso? Aplausos lower Aplausos Bot itís Búsquot 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 We hangi Búsquot Herr Diga Nú Musik A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que? Seu idumo, o acerto olhar Seu rindo, o desejo da ser uma Rato, o peixe no fim do dia De prazer, de prazer, de prazer De prazer, de prazer E se tuas não, de prazer De prazer, de prazer De prazer De prazer, de prazer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL